Aqui é a outra parte da Vila Regina, aqui é a outra parte da Vila Regina, tem a rua, tem avenida Aqui é o lado ímpar e o lado par, e o lado par da Vila Regina, aqui é o Rio da Vila Regina, é o Ribeirão, aqui as árvores, natureza, aqui é um lugar gostoso para morar, sossegado, pode ver, muito arborizado e é bom para o ser humano e para a saúde. Aqui é uma escolinha nova para criança, e quando eu morava aqui não tinha, aqueles prédios lá em cima já tinha, em 88. Esse rio já tinha, esse rio da Avenida André Cavalcante, já tinha. Aqui é a escola que eu falei para vocês, aqui em cima, nessa direção que está com o meu dedo aqui é a cidade de Carvalho, e aqui onde está meu dedo é Itaquera, e aqui é a Vila Regina. Aqui esses prédios é a Coab, que é um ambiente habitacional, que na minha época, quando eu era criança já existia, desde 88, muito mais que existe. aí dentro eu já entrei, conheço aí dentro, mais para frente, é a pracinha da Avenida André Cavalcante, mais lá para frente. aqui é um negócio. Então aqui覺得 nossa imagem feito �nesota aqui em cima e pervicению, E aí dentro eu já digo pra frente e tudo isso é demais,